O Colégio Estadual Misael Araújo de Mangueirinha concentra o maior número de eleitores, com 14 sessões. Total de eleitores no município, 13.471. Dona Cleonice precisou justificar o voto. Aproveitou a parte da manhã para justificar a sua ausência, por não ter transferido a tempo o título. Vim de Palmas, Palmas Paraná, e daí quando eu cheguei, daí tinha a pandemia, daí não tinha como justificar, estavam todos fechados os cartões leiturais. Aí não justifiquei. Mas agora deu tudo certo? Sim, agora deu tudo certo, graças a Deus. José, assim como milhares de eleitores, preferiu votar pela manhã. Votei, já cumpri o meu papel de cidadão e estou indo para casa agora. É importante votar? É importante votar. Em Chopinzinho, o Colégio Estadual Armin Mate concentra o maior número de eleitores, com 9 sessões e aproximadamente 3 mil votantes. 16.800 eleitores no município. Yuri e Tamara não deixam de votar. É um desejo cívico nosso, ainda mais no momento de eleição que o Brasil passa. Um momento difícil é a gente exercer esse direito, votar o nosso candidato, aquilo que a gente acredita realmente. É muito importante, então eu recomendo a todos vir sempre. Pensando no futuro do nosso Brasil, também pelos nossos filhos. Então, às vezes, os jovens, principalmente, acham que não é importante, também pelas desavenças políticas, mas é muito importante, sim, fazer a nossa parte. 17.429 eleitores estavam aptos a votar em Coronel Vivida. Desses, mais de 5 mil votam no Colégio Estadual Arnaldo Busato, que concentra 18 sessões. A movimentação foi bastante grande na parte da manhã. A prioridade do domingo era votar. Nosso papel de cidadão brasileiro decidiu o futuro da nossa nação. A gente tem, nesse momento, o poder nas mãos de construir um futuro. E depois a gente pode buscar e cobrar dos nossos representantes. Juntos, os três municípios possuem 47.700 eleitores. Os 42 municípios do sudoeste do Paraná somam 494.324 eleitores. 2,7% a mais em relação à última eleição, que tinha 480.918. Na comarca de Coronel Vivida, algumas urnas foram substituídas. O processo foi tranquilo. Algumas urnas apresentaram problemas, mas os servidores da justiça eleitoral prontamente já conseguiram substituí-lo, o que não atrapalhou de modo algum a votação. Uma demora ou outra, mas em 15, 20 minutos conseguiram regularizar os problemas das urnas. No Brasil, eleições para governador e presidente podem ter segundo turno. Caso nenhum candidato consiga 50%, mais um dos votos válidos. Se isso acontecer, o segundo turno está agendado para o dia 30 de outubro. Os paranaenses voltam às urnas no dia 30 de outubro para escolher o presidente. Carlos Massa Ratinho Júnior foi reeleito no primeiro turno governador do Paraná. Quero agradecer a toda a população do Paraná por esse carinho, por esse reconhecimento, dando uma votação histórica para essa dupla aqui, que se compromete. O meu compromisso do Darcipiana e desse time é trabalhar os próximos 4 anos junto com os nossos deputados estaduais.